Música Boa noite. Mais um caso de violência brutal contra uma criança foi registrado aqui em Rio Branco. Uma menina de 7 anos foi estuprada no bairro Jardim Primavera. O fato aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. Revoltados, os populares prenderam e agrediram o suposto acusado do crime. O linchamento foi registrado por um cinegrafista amador. A reportagem é de Gerson Mundo. As imagens de uma câmera na rua Valdomiro Lopes registraram o momento em que José Célio de Souza Lucas, de 38 anos, caminha empurrando a bicicleta seguido pelas duas crianças. Segundo informações, após abordar as crianças, José Célio teria convencido a menina de 7 anos a acompanhá-lo por um determinado trajeto, prometendo-lhe uma bicicleta. Ao chegar neste ponto, ele teria levado a menina para dentro do matagal, onde a violentou. Abandonada, a criança foi socorrida por uma guarnição da polícia militar, que passava por aqui. A criança foi levada à maternidade em estado grave, passou por uma cirurgia de correção e está em observação. Minutos depois, José Célio foi reconhecido enquanto jogava sinuca neste bar. Revoltados, os populares tentaram linchá-lo. Ele foi agredido com socos, chutes e pontapés e, em seguida, entregue à polícia, onde foi encaminhado ao presídio estadual. Legenda Adriana Zanotto